Se existe algo em comum nessa vida entre eu, você e qualquer outra pessoa que existe nesse mundo, é porque em algum momento a gente precisou assinar um documento. E normalmente é uma complicação. Vai atrás de impressora, papel, caneta, computador, porque tem que digitalizar. E se eu te falar que não precisa de nada disso? Você pode assinar diretamente do seu iPhone e é isso que eu vou te ensinar hoje. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever clicando no botão aqui em abaixo, como também toque no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que eles forem liberados. Eu sou Marília Guimarães e você está no EntendendoiPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Hoje em dia, com a vida agitada e digital que todos nós temos, é difícil ter a todo momento uma impressora, uma caneta, um papel para você assinar um documento que é necessário. E quando você está viajando, imagine, vai até a recepção do hotel, manda um e-mail com um documento importante, imprima e me dê de volta que eu preciso assinar. Não vai fazer isso, não é? Você vai fazer diretamente do seu iPhone e para isso, você vai pedir para outra pessoa enviar o documento em PDF para você para o seu e-mail. E quando você receber esse e-mail, precisa ser através do aplicativo meio. Você vai abrir esse e-mail, toca no documento e no canto superior direito, observe que tem uma canetinha. Toque nela e agora você vai tocar no símbolo que está no canto inferior direito, um sinal de mais. Toque nele, faça sua assinatura e agora posicione no documento. Depois disso, o seu documento está pronto para ser enviado para quantas pessoas você desejar através do e-mail e com a sua assinatura. Além de ser super simples e prático você assinar um documento através do seu iPhone ou do seu iPad, imagine a quantidade de papel, tinta de impressora e até gasolina que você vai economizar. Porque eu conheço várias pessoas que saíram correndo de um lugar para o outro para fazer esse tipo, para resolver esse tipo de situação. E para você me falar que assistiu e aprendeu esse vídeo, quer que você vai fazer, curta, como também para receber mais dicas de como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, clique em um link que está na descrição desse vídeo e cadastre o seu e-mail. Por hoje é só e até a próxima!